Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu estou bem! Você bem? Eu estou muito bem! Muito bem! É muito fofa essa entrevista! Eu fico louco e fico assim! Então, o que é? Bem-vindo ao meu canal! Ou seja bem-vinda no meu canal! Hoje eu estou aqui com o muito, muito, muito... O único e o único Christian Figueiredo! Figueiredo? Figueiredo! Figueiredo! Oh, boa! Chris! Figueiredo! Posso chamar você Chris? Sim, Christian Grey! Christian Grey! Hoje eu estou aqui com Christian Grey. Nós vamos fazer um tipo de desafio para mim. Mas eu também vou mostrar para vocês como eu evoluo meu português um pouco. Então, hoje em este vídeo eu vou entrevistar Christian Grey e português! Vai conseguir? Eu vi muitas perguntas sobre Gael. Então, vamos falar sobre Gael, vamos falar sobre... Gael! e Gael! Então, vai ser super interessante! Q&A com Gael! Então, a primeira pergunta que eu tenho para você... Alguém está perguntando por que Gael? É um nome fácil! Gael! Fácil! Fácil! O nome é fácil! Mas é super legal! Azul fala que tem muita explicação em cima do nome, mas gente, é fácil! Você tem outros nomes em mim? Noah, Nicolas... Nicolas, Noah ou Gael? Gael! Por certeza! Mas eu estou honesta, porque eu acho que Gael é um nome lindo. Mas o que se fosse uma garota? Eva! Eva! Esses são nomes muito europeus! Eu amo Eva! É minha Evinha! Eu achei que Gael ia ser Eva! Ah, vai vir a Evinha ainda! Ok, a próxima pergunta! Eu não sei o que isso significa... Enromanagem ao Gael! Oh, dá pra entender certinho o que ela fala aqui demais! Certinho? Certinho! Eu tenho esse aqui aqui... Você tem um para o seu... Oh! É para o seu sonho? Sim! É para o seu... Sua mão e o meu dedo... Oh, meu Deus! É isso de uma foto? Ou é apenas... Não, é uma foto antes que ele foi nascido! Uau! A próxima! Essa entrevista está aqui, a gente fala em português e inglês! Essa entrevista está demais, gente! Um tentando falar em inglês, e outro tentando não falar em português! E a gente se entende! Quem tem boca vai a Roma! As pessoas estão perguntando da mesma forma... Por que Gael? Gael, Gael! Eu sei, eu sei! As pessoas amam Gael! Chega um monte de comida lá em casa, só chega do Gael! Você manda umas coisas pra mim, gente também! Ok! Como está sendo a vida de pai? Ah, está entendendo! Sim! Muita olheira! É um triplo bag, aqui! É um triplo bag, aqui! É louco! É louco! Porque você trabalha tanto, você vloga... Concilia tudo com um pequeno lá, que chora de duas em duas horas, ficar bravo! E ele diz... Mil! 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 Uma hora depois... É louco! Mas o que é a coisa boa sobre ser um pai? Em inglês vai ser difícil falar isso aí, gente! Eu vou falar em português! Ela não vai entender nada! Tá bom! É! Vou falar bem devagarinho pra você entender! A mãe vira mãe quando sabe que vai ser... Descobre que está grávida! Acho que o pai vira pai... Eu virei pai ali quando o Gael... Quando eu puxei o Gael ali... No meu boxe do chuveiro! E ele tava na minha mão, eu falei... Caramba! Sou pai! Agora tem que prover pra esse pequeno aqui durante muitos anos! O que vai? Eu não sei! Você está fazendo isso e isso! O que? O pai, pai, pai... E o pai... Você entende? Eu não! Eu vou... Eu vou traduzir agora pra ela em uma palavra... Tradutor! It's beautiful! Ok! Qual a sua expectativa para daqui a uns anos sobre o seu canal? O que? Expectativa! Expect... Expect what? Expectitativa! I don't understand... What is it? Stop! Did I say something wrong? Qual a sua expectativa para daqui a alguns anos sobre o seu canal? I don't know! I'm making videos for like... Almost 10 years! Oh my god! Almost 10 years! Right! I started my channel with 15 years old! Keep on creating! Yeah! Fresh mind! And keep on creating! How do you stay like so creative all the time? I don't know! That's just your brain! My brain is like... Burning! Yeah! All over the place! 10 years burning! O Cristian já viajou ao exterior! Please send much love to Fortaleza! 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 Incrível! E galera de Fortaleza já foi besteira! Fui algumas vezes já! Florida! Europe! Some places in Europe! Where? Italy! Portugal! Not Holland! Not Holland! I want to go to Holland! My father went to Holland! He drank a lot of beer! Draft beer! And he got drunk there! So... I think Holland is a cool place to drink! But... I... I... Yeah! Because Holland is only about... Maconha and drinking. So... It's fine! We get it! What's your favorite place in Brazil? Cold places! Curitiba! Rio Grande do Sul! Ali perto ali! Quanto mais Rio Grande do Sul! Colada ali! Patagonia, assim, entendeu? Fronteira ali! Argentina! I'd like to... I love cold! Eu amo coelho Eu amo coelho Você não é mesmo brasileiro O norte é lindo Eu recomendo atualmente Qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho é É viajar todo o mundo Em todos os países Eu quero ir para Japão, China Índia Ah, sim, sim Eu quero ir para todos os países do mundo Não todos, porque se eu for para todos Eu vou acabar morrendo antes de completar tudo Você tem que esperar até o Gaio ficar um pouco maior Antes de ir? Sim Estamos indo com o Gaio em outubro para Los Angeles Quanto é o Gaio? 2 meses Eu... ok É um garoto internacional Ele tem o passaporte, o visa Ele tem o visa É um garoto na visa Você fala quantas línguas? Inglês? Um pouco Não, não um pouco Ele fala bem Ele está enferrujado no inglês Eu perco umas palavras Você sou o gaio? Um tanto Canto inglês e um pouco espanhol De um a mais de 10 quantas línguas é o português? Minha aminidade vai acontecer em 3,2,1 Be honest está 7 Eu subi para uma de 7 porque eu dei uma... ela quase chorou eu diria como um 5 não, porque eu gosto muito de qualquer coisa você entende as coisas sim, eu entendo e você perdeu algumas palavras é que nem eu no inglês eu preciso achar a palavra ai a gente fica gaguejando até achar a palavra eu tenho aula todos os dias ah, eu tenho aula todos os dias sim oh, bom para aprender português porque é lindo quando foi que você percebeu que alcançou os objetivos da sua vida? alcanço? alcanço stop porque eu entendi que alcançou eu só estou tirando uma alcanço? não é alcanço, certo? alcançou alcançou ai, eu acho que eu não alcançei ainda todos os objetivos você recebeu muitos meus objetivos sim, oh, sim muitos objetivos, mas eu continuo trabalhando com mais coisas tem mais objetivos mais objetivos, sim porque o humano f*** f*** o ser humano nunca está satisfeito humanos f*** f*** shakespeare essa é a entrevista mais divertida que eu já vi na minha vida pergunte a ele se ele gosta mais do Teddy ou do Mauro uuuuuh essa tocou aqui uff qual é a pergunta? se eu gostaria mais do Teddy ou do Mauro nós somos meus amigos e nós somos muito amigos eu prefiro um outro às vezes eu prefiro Mauro às vezes eu prefiro Teddy depende do seu comportamento sim eu sei, é a mesma coisa foi boa oh, esse é um bom desafia o Cris a fazer um trava-língua em holandês oi oi a difícil autoband ventildopje autoband 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 ventildopje ventildopje autoband ventildopje autoband quando você vai para a hola autoband hello hello autoband ventildopje nós temos mais uma coisa é chamado de cat crêp de crêp de crêp de de cat 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 crêp crêp é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí não é isso aí crêp 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 de crêp 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 de de crêp crêp de cat crêp crêp de cat crêp crêp a little bit a little bit sim 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 hello hello alice alice that means like tudo bem my name my name is is christian gray hello alice hood my name is christian gray oh my god that was super good there's video on his channel where we did the famous series on his channel is called tira ou não tira aliança ela tira aliança tira aliança my boyfriend's here he's not very happy but uh we'll talk alright thank you guys so much for watching make sure to follow us on instagram links down below amo vocês demais beijinho tchau